Meia noite e meia, o relógio não para Mas essa madrugada Ah, eu não tenho medo Não dá tempo, eu não posso Um dia tudo vai passar E aí eu vou te procurar de novo Porque foi muito bom, mas durou tão pouco Que falta faz a gente Era diferente E eu não vejo a hora de voltar Agora é sério É sério É sério Agora é sério É sério É sério Meia noite e meia, o relógio não para Mas essa madrugada Eu não tenho medo, não dá tempo, eu não posso Um dia tudo vai passar E aí eu vou te procurar de novo Porque foi muito bom, mas durou tão pouco Que falta faz a gente Era diferente E eu não vejo a hora de voltar Agora é sério Agora é sério eu vou ficar É sério eu vou ficar Sempre com você Agora é sério eu vou ficar E quando eu te encontrar Separar pra quê E quantas vezes eu acreditei no que eu não vi Me arrisquei, fechei os olhos Só porque eu senti Faria tudo exatamente Como eu sempre fiz Acreditei no amor Agora é sério eu vou ficar É sério eu vou ficar Sempre com você Agora é sério eu vou ficar E quando eu te encontrar Separar pra quê Agora é sério eu vou ficar Separar pra quê